Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, esse é o último bloco do nosso programa e a gente vai ver o último trecho da entrevista do ministro Luiz Fux falando sobre a importância desse novo Código de Processo Civil, que ele chama, inclusive, de Código Cidadão. E um dos instrumentos é exatamente a conciliação, porque se a primeira etapa do processo é a tentativa de conciliação, isso se dá num momento ótimo em que as partes ainda não se desgastaram financeiramente, não se desgastaram psicologicamente, então elas estão mais propensas a solucionar aquela questão. Porque depois que o cidadão passa a conceber a ideia que ele se tornou réu de um processo, muito embora se vá ao médico, se vá ao dentista, se vá ao engenheiro e também se vá à justiça, o cidadão sempre se sente um pouco estigmatizado de ser acionado. E na conciliação obtém-se a melhor forma de solução dos litígios, porque a conciliação otimiza o relacionamento social na medida em que cada parte tem que ceder um pouco em relação àquilo que pretende através do judiciário. Bom, e aí a gente tratou muito já de conciliação aqui no programa, só para a gente colocar esse último trecho, e a gente vai para a pergunta agora, a última pergunta. Boa noite, meu nome é Augusto César. Doutor André, o senhor não acha que há uma certa carência no processo de ensino das faculdades, no que tange a conciliação e a mediação? Eu acredito que sim, porque é interessante que o plano de disciplinas do curso de Direito, ele se preocupa mais com o aspecto instrumental e ao mesmo tempo de demonstrar aqueles conceitos básicos, que o Direito impõe em seus diversos aspectos, porque o Direito é bastante amplo, tem um aspecto público, aspecto privado, agora realmente não há uma preocupação em instituir disciplinas, justamente que busquem técnicas de solução de conflito por meio da mediação. O estudante é treinado para brigar bem no tribunal, mas nunca para conciliar. Ele estuda os direitos básicos e aí a forma como ele vai buscar esses direitos básicos. Então, assim, a prática, os estudantes hoje, eles se preocupam mais, a grande maioria, ou como vai fazer concurso público, em que há necessidade de fazer alguma prova prática, seja na área civil, seja na área penal, trabalhista, seja o que for, ou para a OAB. Então, a preocupação mais, que eu visualizo como professor, acredito que o professor também, o doutor Jurandir, não tenha mudado muita coisa, quando ele dava aula, com ensino jurídico atualmente, mas realmente não há essa preocupação. E eu acho que com o novo CPC, pode ser que as faculdades, porque existem cursos de mediação e conciliação, mas são cursos fora, fora da grade do bacharel em Direito. Então, acredito que seria bastante proveitoso para que o operador de Direito, o aluno, saiba mudar essa mentalidade de brigar, de lutar sempre pelo seu direito, e buscar o acordo, a transação, o que é melhor para ambas as partes. Porque o processo, mesmo com essas modificações que estão ocorrendo no nosso Código de Processo Civil, existe vários outros que estão na mesma situação. Então, há uma, como até mesmo previsto no novo CPC, e vai existir uma ordem cronológica. Então, o juiz vai ter que buscar julgar os mais antigos. Então, não é rápido resolver os conflitos, esperando a decisão judicial. Realmente, a conciliação é o melhor caminho. A gente se valoriza até agora. E até um contraditório, porque nós somos responsáveis pelo bem social. Então, é um contraditório você imaginar que instigar a cultura do litígio, ela vai resolver o problema da nossa sociedade. Então, é uma mudança também, até a própria orientação da faculdade. Com a vinda no novo Código de Processo Civil, eu acredito que também vai se mudar essa mentalidade, porque o Código vem de um caminho totalmente inverso ao que se estuda nas faculdades. Uma falha muito grande com relação ao estímulo da conciliação, às técnicas da mediação, às técnicas da arbitragem, que são institutos totalmente deixados de lado nas faculdades brasileiras. E o próprio CPC também são a arbitragem, né? O novo CPC. Não sabemos o que é o CPC. E aqui no Brasil é praticamente... Colocado de lado, vai ser um novo mercado também para os estudantes, né? Isso. Os egressos dos cursos de Direito. Exatamente. É uma porta que se abre diferente e novas possibilidades também. Exatamente, porque se pode criar, inclusive, Cintia, através dessas técnicas, escritórios que sejam especializados, de fazê-lo de forma administrativa, somente levando para homologação juízo. Os Estados Unidos, Inglaterra, tem escritórios que só são especializados em arbitragem. São arbitragem. E são famosos, né? Então as pessoas preferem procurar esses escritórios para resolver o conflito, porque é muito mais rápido do que a via judicial. É uma alternativa para esse concurso público, né? Que hoje é o grande foco dos estudantes de Direito, como estudador. Isso, e muitas vezes os estudantes de Direito, eles não vão para a edade de focacia, justamente por conta dessa situação que nos encontramos. Os processos que não andam. Eu acho que o concurso é uma forma mais fácil, né? O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ele fez o concurso há pouco tempo para conciliador, né? Porque antes era cargo em comissão. E ele fez um concurso, entraram vários conciliadores. E eu acredito agora que o CPC vão fazer para, não por tempo, conciliadores temporários. Ou permanentes. Mas conciliadores e mediadores permanentes. E não esquecer de reciclar sempre. É, claro. Porque não é só colocar, não é só fazer o concurso. Imagina, para vocês deve ser, porque é tudo novo, né? O reino habitual desses cargos. Doutor Jurandir, para a gente encerrar. Eu vejo nesse novo Código de Processo Civil um passo adiante na modernização deste país. A modernização do nosso direito, na modernização de uma mentalidade social, avessa a perpetuidade de litígios, deixa o advogado numa posição mais respeitosa, como estabelece a Constituição Federal, o advogado é exército de função essencial à justiça. Eu acho que é um aspecto, o do Código de Processo Civil, é um aspecto visível do melhoramento, do engrandecimento, da modernização da mentalidade brasileira, da mentalidade social brasileira. O brasileiro dá passos à frente. E um desses passos decisivos está no Código de Processo Civil. Nós seremos uma grande nação, mas só seremos uma grande nação se aprendermos a respeitar os direitos alheios e a resolver litígios de forma pacífica, conciliando, mediando. E este Código estimula isso. Está certo, então, eu queria agradecer as presenças aqui, doutor André Luiz, Cláudio Paranaguai e também doutor Jurandir Porto. Obrigada pelas presenças de vocês. Olha, se você quiser participar da nossa plateia, você pode fazer o seguinte, durante a semana você curte a fanpage do programa Direito e Cidadania e lá também você pode sugerir temas para o nosso programa. E o doutor Jurandir, na abertura aqui do programa, falou do significado do Direito e Cidadania para a sociedade e a gente queria agradecer aqui, doutor Jurandir e eu também, que ajudo aqui na apresentação do programa, ao deputado, doutor Pessoa, que vai fazer uma moção de louvor ao programa Direito e Cidadania lá na Assembleia Legislativa. A gente agradece muito, em nome da TV Meio Norte também, que cede esse espaço para essa discussão desses assuntos que têm muito a ver, têm grande relevância no dia a dia dos cidadãos e assuntos discutidos por especialistas. É sempre um prazer fazer esse programa e a cada semana sempre um tema diferente e que as pessoas se identificam muito. Obrigada. É o único programa com esse viés, com esse alcance, com esse sentido de levar o conhecimento do direito ao povo do Piauí. Então, isso é importantíssimo. As pessoas reconhecem esse lado e enaltecem este programa. que a rede Meio Norte de comunicação dá de presente ao povo piauíense. Só o Meio Norte faria isso. Verdade. E o doutor Pessoa é nosso telespectador, né? Por isso que ele ficou conhecendo o programa. Eu estive com ele, ele me disse que não pede um. E a senhora dele não pede um programa nosso. Que ótimo, né? Obrigada, obrigada mais uma vez ao deputado doutor Pessoa. Claro que a gente vai lá, vamos registrar tudo e mostrar aqui no programa no dia que isso for acontecer. A gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais um Direito de Cidadania inédito para você. Boa noite, boa semana.